Preparado pra fuder Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar caixa tardendo Corre de pé, baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cate alta dela, vai Os menor preparado pra fuder Cate alta dela, vai Paralho mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Os menor preparado pra fuder Baile de Favela Baile de Favela E os menores preparados pra fundem Baile de Favela Baile de Favela Baile de Favela E os menores preparados pra fundem Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, cachalho tardelo Correndo e pé, baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo Ela vai E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo Ela vai E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo Baile de favela Baile de favela E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo E os menor preparado pra fudir, cachalho tardelo